O trio é seu trono, o povo é seu dono A festa é nossa, mas quem comanda é você Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? O povo fica feliz, a festa fica gostosa Quando manhã está, é só manhã cantar Que a festa vai começar São multidões, são milhões, é amor, é prazer Quando manhã está, basta manhã cantar Que o bicho vai pegar Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê, beveta? Cadê? Cadê, beveta? Tchau, tchau.